Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Confira agora as cotações da semana do agronegócio. O arroz para parabolizado abre a semana cotado em R$ 38,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 39,00 o preço do saco. O quilo do boi gorda vista está em R$ 4,70 e a vaca gorda em R$ 3,90 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.